E aí, gadaiada, estão preocupados comigo? É, a gadaiada resolveu se preocupar comigo, disse Nem na Semana Santa você para de falar mal das pessoas, você vai pras profundezas Deixa eu ir pras profundezas, é da conta de vocês? É, né? Porque vocês sabem que vão se encontrar comigo lá Eita, foi só porque eu falei da ungida A mulher disse, você tá falando mal da ungida Após a ungida, fez sabe o que? Pegou uma foto, olha, das antigas da campanha de Dilma Usou um versículo e colocou isso aqui, ó Pra acusar os irmãos Brazão de ter apoiado o PT Por que ela não colocou um videozinho mais atual? Uma fotozinha mais atualizada Pra ver quem ela apoiou nas últimas eleições de 2022 Ela não colocou não, mas eu vou colocar sem versículo bíblico Eu vou colocar, ó, olha com quem ele tava nas eleições de 2022 Eu tô aqui com o nosso deputado Chiquinho Brazão aqui na Praça Jauru Já já vai sair uma carreata aqui apoiando o nosso presidente Bolsonaro É, mas a ungida preferiu postar isso, viu? Vai tudinho pras profundezas Eu, tu que reclamou de mim A ungida, o ungido, o gargamelo Vai descer tudinho pras profundezas A gente se encontra lá, viu? Beijinho no chifre, gadaiada Eu, tu que reclamou de mim